Em São Paulo, o clima esquentou, pegou fogo entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, exatamente entre José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, durante debate da TV Gazeta e My News, neste domingo, dia 1º. Os dois trocaram acusações ao longo do encontro, mas o ápice da tensão aconteceu no final do terceiro bloco, quando o apresentador chegou a deixar o seu lugar para confrontar o influenciador. A jornalista Denise Campos de Toledo precisou ameaçar chamar a segurança para evitar que a briga escalonasse mais rápido. A mediadora, então, retirou um pedido de resposta que havia sido concedido para Marçal. Acabou, pontuou, antes de chamar o intervalo. É o que a gente acompanha agora na sua tela, bate-boca entre Datena e Pablo Marçal. A gente não está no local informal, nós estamos em debate e são todos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, respeito, por favor. Todos. Está concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Vem cá, ué. Datena, por favor. Vem cá, ué. Datena, por favor. Vem cá, ué. Vem, fica aqui do lado, aqui. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Por favor, Datena, por favor, não pode sair do cúpulo. Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagabelo. Para vocês terem ideia, isso é só uma parte. Para vocês terem ideia, isso é só uma parte.